Mano, por que é tão difícil botar o shape mandando só testosterona? Hã? Alô, 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 manopada! Estou de volta! Pra quem não me conhece, eu sou o Lombro Masculado, sou o Manu. Uso as caras! Criam esse canal, falam de suplementos e outras palavras. Sejam bem-vindos e esse mundo do Marubásco. Já, 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 já. Começa se inscrevendo no canal, acionando o sininho, dando aquele like, para crescermos sempre, sempre, sempre juntos. Alô, Marubada! Já mandei símbolo de todos os tipos de testo e não volto o shape. Mais uma vez, aquele alerta. Não sou médico, não sou nutricionista, não sou nada. Não estou aqui pra indicar nada pra ninguém. Eu apenas passo pra vocês a minha humilde opinião deste mundo Marubásco da suplementação e de outras paradas. Maruba entrou lá no grupo questionando que ele está utilizando o testo durante muito tempo, às vezes até em grandes quantidades, e não bota o shape. Questionou se teria que mandar mais alguma coisa, mandar ali um estando, uma óxido, um plebiterol, uma boldenona, uma primo, um masterol. Enfim, estava perdido, perdido, perdido. Alguns Marombas esclareceram dizendo que testo é muito bom. Realmente, utilizando apenas testo, dá pra ter bons resultados. Mas o Maromba teria que ter ali um controle com relação à dieta, o seu treino, e principalmente a questão da minha vida. Não é toda a testo que poderia auxiliar ali nos seus objetivos. Tem um parceiro lá, inclusive, que deu um exemplo. Ele utilizou o propionato durante muito tempo, com aplicações de assim, de anão. De acordo com ele, chegava a mandar até 400, 500 miligramas por semana, mas o shape não vinha. A dieta estava ok, o treino ali regular, tudo certinho, mas o shape não vinha. Foi aí que um coach ali, um parceiro, trocou uma ideia com ele dizendo o seguinte, Por que que não muda? Manda o enantato uma vez na semana, pega uma duratestone farmácia, uma deposterone farmácia, aplicando apenas uma vez na semana. Diminuindo ali a quantidade, melhorando a dieta, melhorando o treino, ele conseguiu sim colocar um shape bem legal. Já uma boa parcela dos marombas lá, falaram que não tem como botar um shape só com o testo. Tem que dar uma salpicada, mandar ali um 0,5 ml de primo, masteron, boldenona, a deca, contar ali uma misturada, uma empilhada, e aí com um bom treino, uma boa dieta, o maromba sim, vai conseguir volume, carcaça e principalmente botar o shape. Marombas, ninguém pediu minha opinião, mas vocês sabem como é que é. Eu dou minha opinião de qualquer jeito mesmo. Minha opinião é o seguinte, com relação a questão de botar o shape com testo, primeira coisa, o que é shape pra vocês? Isso é importante. Às vezes o maromba, ele entende que ter aquele ABS rasgado, aquele braço com menos de 40, ter ali aquele shape de praia, é bom, bacana, legal, show de bola. Já os marombas entendem que não, é mais ou menos de fábio, diga pra lá, tem que ter volume, o cara tem que ser grande, senão não é shape. Com relação a questão do tipo de Danone mandar, ou mesmo aí a quantidade, eu entendo que sim, a testo ela é muito boa, dá sim pra colocar um shape bacana, depende da quantidade, depende dos receptores, depende da carcaça, dieta e treino. Achei fundamental a proposta lá, a dica do maromba com relação ao tipo de testo. Todo mundo sabe, testo é testo, mas depende do seu objetivo. Só pra esclarecer, dura a testo, quatro tipos de testo, geralmente aí meia-vida de sete dias, seis, sete dias. A mesma coisa, o enantato é o cipionato, a marombada manda duas vezes, ou uma vez na semana, que seja. O propionato já tem uma meia-vida mais curta, 48 horas, aplicações dia sim, dia não. A questão da quantidade, cada maromba tem a sua, mas normalmente se manda aí no máximo estourando 500mg semana. Com relação aos empilhamentos, tem maromba que gosta de mandar ox, gosta de andar primo, masterom, enfim, vai misturando tudo e vai vendo qual é. Vai na verdade descobrindo quais são os seus limites. É um caminho bem perigoso, cuidado. Eu, 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 a marombada, que isso fique bem claro, não estou indicando nada pra ninguém, mas no meu caso, gosto bastante de testo, seja aí nas quantidades de 200 até 500mg na semana. A grande maioria da marombada, manda meio ml de qualquer coisa. Vamos jogar real, marombas, vocês sabem, aqui é olho no olho, tete a tete. A marombada compra ali um bujão de 10ml de qualquer tipo de testo e manda de qualquer jeito. Tem gente que manda meio ml por semana, tem gente que gosta de mandar 1ml por semana, tem gente que manda semana sim, semana não, só pra dar aquele shape e tentar segurar a testo por maior tempo possível, porque sabe como é que é, o dinheiro tá curto. Eu, particularmente, não vejo com bons olhos esse tipo de estratégia, porque justamente, se você não respeita a minha vida, você não vai conseguir botar o shape. Mas é aquela coisa, tá feliz, tá bacana, tá legal, tá se sentindo bem, pau na máquina, treino, dieta é o que importa. Com relação a essa afirmação do maromba de que só testo não bota shape, eu não concordo particularmente. Por quê? Geralmente quem faz isso é quem não tem o controle, realmente não conhece ali as propriedades da testosterona, não conhece o tipo de testo que tá mandando, e na verdade tá curioso, querendo pegar uma promoção underground ali pra mandar um stand, um clebuterol, mandar alguma coisa. Lá no grupo mesmo, tem maromba que não consegue se segurar, o cara fica, não, vou mandar só testo, mas eu vou pegar uma ampola e vou mandar só testo. Não, tem que mandar aqui uma boldenona, mandar uma trembo, mandar, sabe, o cara não consegue mandar só uma, quer mandar muita coisa. Só que fica mandando meio ml pra encher ali, às vezes, a seringa, com 3, 4, 5 ml na aplicação. No fundo, no fundo, depende do resultado. É o que eu sempre falo lá no grupo. O que adianta você encher a seringa e não treinar direito, não fazer uma dieta direito, não ter resultado. Fica inchado, salamoso, como diz o Lambex, e não ter resultado e fica mandando ali o Danone pra dentro. Às vezes, mandando pequenas quantidades de testo, tem sim bons resultados, muito melhor, do que ficar mandando muita coisa. Outro ponto também que a marombada acaba confundindo é a questão da dose pra TRT e a dose para ciclar. Muitos marombas acabam fazendo ali uma TRT com medo dos colaterais e depois fica reclamando, dizendo que não tem resultado. Então, marombas, estudem, procurem saber o que é TRT e o que é uma dose ali suprafisiológica para ciclar. Mas vocês sabem como é que funciona aqui? Eu quero saber a opinião de vocês. Realmente, só testosterona, seja qual for o tipo de testosterona, dá pra colocar o shape, se bem utilizado. Ou não, louva-nobada, não tem a menor possibilidade. Tem que mandar ali alguma coisa junto. Tem que fazer o empilhamento. Comenta aqui embaixo que vocês sabem como é que funciona aqui no canal. crescendo sempre juntos. E tá naquela hora. Vai mandar testo, beba uma água, beba uma água sempre. A regra é clara, se for boa, é porque a água tá boa. Valeu, valeu, valeu. Aquele abraço.